Muita gente, a gente é cobrado demais nas redes sociais, né, pra mudar o símbolo. Todo mundo fala, muda o símbolo, muda o símbolo, sai dessa cópia de São Paulo, muda o símbolo. Todo mundo fala, a gente posta um comentário lá, tem alguém pedindo pra mudar. Não é uma coisa tão simples, né? Primeiro que tem questões estatutárias envolvidas, né? E também tem um lado sentimental, né, de pessoas que querem a manutenção do símbolo, até porque é história. Até pra falar um pouquinho da história do ferroviário aqui, né? O ferroviário, esse ano vocês viram, até a gente jogou ontem com essa camisa. É uma camisa horizontal, né? É branco, vermelho e preto, branco, vermelho e preto, né? Foi o primeiro uniforme da história do ferroviário. O ferroviário foi fundado em 1933, mas o primeiro registro fotográfico que nós temos é de 1938. Agora passou cinco anos aí sem ninguém bater foto, ou se bateu, se perdeu. Então, em 1938, tem o primeiro registro fotográfico da história do ferroviário, que é com essa camisa. Só que ele não tinha símbolo. O ferroviário, assim que foi fundado, palavra de Waldemar Caracas, que foi o fundador do clube, disse que, de primeira, escolheram as cores vermelho, preto e branco. Os próprios operários, jogadores escolheram, né? Não sei qual motivo escolheram essas cores, mas não tinha símbolo. E aí, quando foi em 40, né? Num movimento, né? De clubes ligados a transportes, o Felvera teve o seu primeiro símbolo, que é esse, que você tá aí na camisa, né? Que é uma, não sei se você já tinha percebido, mas é uma roda de trem com asas, certo? É a famosa roda alada, que a gente chama, né? E não só o ferroviário implementou isso. O motoclube do Maranhão, se você perceber, é uma roda de moto com asas. O autosport da Paraíba, do Piauí, é uma roda de carro com asas. Então, vários clubes, né? Ligados a transporte de maneira geral, naquela época, na década de 40, criaram esse símbolo, né? Como se fosse, sei lá, um progresso, né? Que o transporte trouxe um progresso, né? O trem lhe dá asas e tal. E aí, o Felvera implementou. Só que o Felvera jogou só dois anos com esse símbolo. 40, 41, no máximo 42. Foi quando a gente adotou o símbolo, né? Esse, parecido com São Paulo, né? Não só parecido, como realmente imitado do São Paulo. Não vou falar imitado, não é uma palavra muito grosseira, mas inspirado no São Paulo, né? Não é mentira, existe essa inspiração. O fundador da época, o Valdemar Carasco, que eu já citei aqui, foi até São Paulo, comprou o Enxoval, trouxe, né? E se inspirou no time do São Paulo e desde então a gente tem usado. Não só o Ferrogaro, né? Muitos times... É, muitos clubes. A gente chama aqui de coração de cinco pontas, né? É o coração de cinco pontas aqui, né? Uma aula agora nós ganhamos. Uma aula de aula, né? Então a gente ficou por muito tempo com esse símbolo, na verdade ainda é o símbolo atual, e por muito tempo também com a camisa vermelha e preta, né? Tipo São Paulo. Em 2018, que foi inclusive, né, coincidentemente, o nosso primeiro título nacional, eu estava falando o primeiro, viu? A gente mudou para o Diagonal. E a torcida gostou, né? Então hoje a nossa primeira camisa, digamos assim, já é a Diagonal. E a segunda a gente está tentando também a todo ano trazer uma nova roupagem, né? Para fugir também daquela tradicional de São Paulo, né? Oceano é preta, ano passado foi vermelha de um lado, preta do outro, com o símbolozinho, com a faixinha branca no meio. Então todo ano a gente está trazendo essa novidade por dois motivos. Primeiro, para criar uma identidade própria, que o torcedor gosta. E segundo, para gerar produtos de venda, né? Quanto mais produtos... Quanto mais produtos você estiver lançando, né? A gente já está organizando essa semana o planejamento de uniformes para 2024. Então o que é que a gente faz? Normalmente o clube, durante a pré-temporada, já lança os dois primeiros, né? Que no nosso caso é o Nacional, que a gente chama a camisa de Nacional. A gente deu o nome da camisa e tal, que também dá uma força comercial. E há o orgulho negro, que é a preta, né? E tem o orgulho que é a separadinha. Então todas as camisas que a gente lança sempre têm nome também. Tem uma história por trás da camisa, né? Tem uma história por trás da camisa, que gera um conceito, né? Sim, sim. Inclusive essa que eu falei que a gente jogou ontem, que é essa primeira camisa da história do ferroviário, não tinha símbolo. Esse símbolo já apareceu em outra. Então, na verdade, esse ano a gente fez um resgate histórico, fazendo uma união do que nunca tinha acontecido, que é unir o primeiro símbolo com a primeira camisa. Legal. Aí lançou essa, né? Aí a gente já está fazendo esse planejamento para o próximo ano, para cada mês da mulher. Vai ter uma camisa para o mês da mulher. Quando o mês do ferroviário completar o aniversário, vai ter um especial. Dia das Crianças, vamos lançar uma. Copa do Nordeste, se Deus quiser, a gente vai entrar na fase de grupos, tem um específico. Como é na Cearense, lança outro. Então quanto mais camisa a gente fizer, essa que você está usando é de goleiro, né? É. É de goleiro que joga junto com a nona aginária, que a gente deu esse nome em homenagem aos 90 anos. O nome da camisa é nona aginária. Bacana.